E a polícia militar de Teoflotone prendeu nesta sexta-feira o foragido da Justiça do Espírito Santo. Ele é suspeito de participação na morte de um homem de 46 anos em julho deste ano. O jovem de 18 anos com o mandado de prisão expedido pela Justiça Criminal de Vitória no Espírito Santo foi preso em Teoflotone. Ele foi levado à delegacia para ficar à disposição das autoridades capixabas. Trata-se de um mandado de prisão, tem dois mandados, um mandado de prisão temporária e um mandado de prisão preventiva. Obviamente pela gravidade do fato que ocorreu lá em Vitória no Espírito Santo. Esse fato, até pelo que chegou ao nosso conhecimento, foi um homicídio até bárbaro de um técnico de telecomunicações na cidade. A prisão do suspeito é resultado do trabalho conjunto da polícia do Espírito Santo com a polícia de Minas Gerais. A PM Teoflotone recebeu informações de que ele estava em uma casa no bairro Jardim Iracema e até trabalhava em um salão de beleza. Estava prestes a fugir da cidade. Antes que ele fugisse, ele foi preso. O militar diz que o setor de inteligência da PM localizou o foragido e passou a monitorar os passos dele até o momento da prisão. O local, mais precisamente, foi através de levantamento de informações mesmo. Nós contamos com alguns apoiadores e o serviço de inteligência meio que convalidou todas essas informações. Onde nós chegamos nesse autor desse homicídio ocorrido lá em Vitória. De acordo com a polícia, a mulher do foragido também foi levada à delegacia. A suspeita de que ela tem envolvimento em crimes no Espírito Santo. Esse autor está, na verdade, na companhia de uma senhora que, a princípio, não consta nenhum mandado de prisão em desfavor dela. Só consta o mandado de prisão em desfavor desse autor. Porém, essa senhora também já está sendo investigada como participação, por ser partícipe, deste homicídio ocorrido. A prisão do suspeito foragido foi mais uma ação integrada das polícias na região sudeste do país, segundo o Tenente Cordeiro. O crime, no total, contou com a participação de oito pessoas. Então, teve um alarde muito grande para aquela comunidade. Nós temos essa proximidade com outras polícias, principalmente as polícias fronteiriças, justamente para combatermos o crime de uma forma concomitante, em conjunto. O crime aconteceu em junho deste ano. José Marcos Delfino Chaves, de 46 anos, foi assassinado com sinais de tortura no bairro Santa Luzia, em Vitória. Segundo as investigações, um jovem de 24 anos, apontado como principal executor do crime, estaria incomodado porque a vítima teria dado em cima da namorada dele, um adolescente de 16 anos. Oito pessoas foram indiciadas por envolvimento na morte de José Marcos.